Esse é o DJ Godome, o cachorro das putas É o DJ Godome no canto da putaria No canto da putaria No canto da putaria No canto da putaria É o DJ Godome no canto da putaria Tu joga pra trás, tu costa em costa Tu costa em costa DJ do baile que sarra a piroca DJ do baile que sarra a piroca Tu joga pra trás, tu joga pra trás Costing, 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 costing Costing, 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 costing Tu joga pra trás, tu joga pra trás Se liga na minha visão que eu vou te dar o papo Se liga na minha visão que eu vou te dar o papo Make sure to sub Agora é feito a passo Se liga na minha visão que eu vou te dar o papo